O republicano Donald Trump se elegeu como presidente dos Estados Unidos em uma eleição histórica no país. O republicano ultrapassou a marca de 270 delegados para a vitória, com certa folga da sua adversária, a democrata e atual vice-presidente Kamala Harris. A seguir, você confere a entrevista na íntegra do podcast Direto ao Ponto, onde tratamos com o analista de relações internacionais e diretor de pesquisas do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia Felipe Dalsin, os impactos da vitória do republicano nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Felipe, eu acho que essa eleição dos Estados Unidos, para a gente dizer que ela foi intensa, é um certo eufemismo. Ela foi marcada por vários acontecimentos fortes, tanto para o lado republicano quanto para o democrata. Então, eu peço a você que nos dê uma contextualizada de como foi o pleito por lá. Perfeito, Lucas. Prazer em estar aqui com vocês novamente. Sempre um prazer participar do Direto ao Ponto. E, realmente, era uma eleição que se esperava ser a mais acirrada de todos os tempos dos Estados Unidos. Todas as bocas de urna, todas as pesquisas com o público americano, com os votantes americanos, davam empate técnico. Porém, todavia, entretanto e contudo, Lucas, o que acontece? Nas últimas duas eleições, as pesquisas de intenção de voto, o que elas diziam pra gente? Elas diziam pra gente, Lucas, que os democratas iriam ganhar, ou que a vantagem democrata seria maior. E, como as previsões de votação desse ano já apontavam empate técnico, você já conseguia empurrar um pouco mais pros republicanos, entendeu? A partir dessas perspectivas das últimas eleições, já dava pra prever que os republicanos teriam mais votos, conseguiriam mais indicações pra presidência dos Estados Unidos. E acabou acontecendo isso, né? Então, por mais que a eleição se apresentasse acirrada, conversando com outros especialistas de relações internacionais, sobretudo que cobrem os Estados Unidos, a política interna dos Estados Unidos, já dava, de certa maneira, pra, se fosse apostar as fichas, apostar numa eleição de Donald Trump. Mas, é claro, foi uma eleição acirrada não só nos números, como a gente acompanhou, mas também nos discursos, na demonização do outro lado. Não só o Trump demonizou os democratas, o Biden, a Câmara, a gente tem toda também relação dos democratas demonizando os republicanos, falando até mesmo que seria um fim dos Estados Unidos, da democracia americana, se o Trump fosse eleito, né? Então, até o Trump, quando sofreu um atentado, e uma tentativa de atentado, ele culpou os democratas por incendiarem o discurso durante as eleições, mas é claro que ele fez isso também da parte dele. Então, foi uma eleição muito acirrada nesse sentido também, e é interessante que o clima de acirramento das eleições não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é um elemento que a gente vem vendo nas democracias ocidentais ultimamente, Lucas. Sim, é claro, agora o resultado oficial meio que já saiu, mas vão ser apurados os votos todos ainda, então a gente vê que se a gente for contabilizar, que nem aqui no Brasil, que a gente contabiliza voto a voto e ganha quem tiver a maioria desses votos lá é diferente, e tem uma certa aproximação do número de votos totais, mas o Trump realmente tem esse destaque vitorioso nesses Estados que são decisivos. Você vê como certa surpresa isso, porque o que a gente tem visto agora é que o número de delegados do Trump é realmente mais acentuado do que o da Câmara. Perfeito, Lucas. Primeiro momento que a gente tem os swing states, os estados pêndulos, como o pessoal traz aqui para o Brasil, o termo. E a disputa realmente são nesses estados. A gente tem a Pensilvânia, que é um estado muito importante pela questão dos delegados, a gente tem o Wisconsin, que acabou sendo um estado importante também, a gente teve a recuperação do partido republicano na Geórgia, que é um estado que realmente, se a gente for acompanhar o estado da Geórgia nos Estados Unidos ao longo do tempo, é um estado mais republicano, mas na eleição do Biden ele votou a favor do Biden. Então o Trump consegue recuperar os redutos republicanos que foram perdidos na eleição do Biden e consegue ganhar um estado que eu considero sempre chave nas eleições dos Estados Unidos, que é a Pensilvânia, pelo número de delegados que a Pensilvânia tem. Então eu acredito, se a gente já entrou nos motivos por que o Trump ganhou, diferentemente de 2016, que ele ganhou os delegados, mas perdeu na quantidade de votos, ele dessa vez ganhou na quantidade de votos dos delegados, então é uma eleição límpida, a gente pode dizer assim, se comparar até com o modelo brasileiro. A gente pode ver que a insatisfação com a inflação, da classe média, as políticas de imigração dos Estados Unidos, que ele bateu bastante, a questão de diminuir os impostos, a questão econômica, no âmbito geral, foi o que mais ajudou o Trump a se eleger. Então a gente vê que, diferentemente das outras eleições, Lucas, quando você tem um candidato que você não conhece, que nunca foi presidente, e ele está na disputa das eleições, agora não, a gente tinha o Trump, que já foi eleito em 2016, contra a Kamala Harris, que na verdade ela acaba sendo uma herança do governo Biden. Então praticamente foi uma, digamos, uma reedição dessa disputa entre Biden e Harris contra Trump, e o Trump acabou se reelegendo. Isso indica que os americanos, já conhecendo o Trump, que foi o último governo do Trump, preferiram o modelo Trump. Então, basicamente, eu te diria que esses elementos são bem importantes para a gente acentuar e pontuar. Sim, Felipe, nesse sentido, o que a eleição do Donald Trump significa para os Estados Unidos? Nós temos aí uma campanha bastante agressiva, com promessas como deportação em massa e um cerceamento maior dos direitos das mulheres, por exemplo. Perfeito, Lucas. E a complicação para o direito das mulheres, como o direito ao aborto e outros direitos, até inclusive, ela já era complicada no sentido que, quando o Trump teve seu primeiro mandato, ele conseguiu eleger para o STF dos Estados Unidos, digamos assim, a Suprema Corte, deixar ela ainda mais conservadora. Então, não era só no âmbito presidencial. Então, a gente tem até no âmbito, agora, judiciário, uma maioria de conservadores. Então, direitos como o aborto e por aí vai, eles acabariam não passando, mesmo numa eleição da Kamala Harris. Claro, os Estados lá acabam tendo mais autonomia nos Estados Unidos, mas a gente vê uma guinada mais ao conservadorismo nos Estados Unidos do que, propriamente, ao progressismo. Sim, e nós tivemos toda aquela situação lá em 2020 e 2021, com aquele ataque ao Capitólio. O Trump nunca reconheceu ter perdido por Biden na eleição de 2020. Você vê uma vitória do Trump agora, para o mandato que se inicia ano que vem, com uma certa ameaça à democracia? Eu acredito que não, Lucas, porque, assim como o Bolsonaro, na eleição dele, na disputa dele com o Haddad, ele falaria, se perdesse ele, digamos assim, ele ia falar que a eleição foi fraudulenta, ele até falou que a eleição foi fraudulenta, que ele poderia ganhar com uma vantagem maior, esses candidatos mais populistas, eles tendem a falar mal da eleição quando eles perdem. Então, acredito que é mais um pragmatismo eleitoreiro populista do que um discurso realmente verdadeiro. E a gente tem que, para o Trump conseguir uma guinada, não sei como um golpe de Estado, para governar e algo assim, nos Estados Unidos, como é consolidada a democracia americana, as forças amadas americanas, a gente diria que é muito difícil a gente imaginar um cenário do Trump conseguindo dar um golpe de Estado com apoio elevado e por aí vai. Então, a gente vê que até no Partido Republicano, no Partido do Trump, há, digamos, divisões do pensamento do Trump, há críticas ao Trump. Então, ele não conseguiria uma maioria, se a gente fosse pensar num cenário hipotético, terrível, dos Estados Unidos de golpe de Estado, acredito que ele não teria todas as bases de um apoio para sustentar um governo autoritário. Então, eu acho que é mais discurso populista, Lucas, que qualquer outra cruz. Sim. E, Felipe, a gente tem diferentes conflitos no mundo que eclodiram faz alguns anos, durante, inclusive, a gestão do Biden nos Estados Unidos, com destaque, óbvio, para a Ucrânia versus Rússia e toda a questão do Oriente Médio. Quais os impactos que você acha que vai ter nesses conflitos daqui para frente sobre um novo governo agora do Trump? Pergunta excelente, Lucas, e fundamental. O que eu vejo em relação à diferença do Trump, da administração Trump, do que ela foi, claro, pode mudar, a gente não pode nunca tentar prever o futuro, né, Lucas? A gente tem, pode analisar a partir das perspectivas que a gente já teve, do que a gente já viu no passado, ainda mais um governo Trump que vai se repetir agora, mas o Trump, ele tende a ter uma liderança mais bilateral no sentido das suas relações internacionais. O que eu quero dizer com isso? O Trump, quando ele identifica um problema, ele tenta personalizar o problema e tentar resolver ele mesmo. Ele não tenta entrar em fóruns multilaterais para resolver os problemas que ele enxerga nas relações internacionais. Ou seja, a gente vê que ele vai lá, como ele fez, conversar com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para tentar amenizar as relações, e a gente tem que dizer que ele conseguiu realmente amenizar as relações da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, amenizou um pouco o discurso belicista entre os lados quando ele era, então, presidente. Biden nunca conseguiu isso, apesar do Biden ter falado que tentou isso. A gente tem todo o discurso do Trump também que ele acabaria com a guerra na Ucrânia em um dia. Acho que isso é uma falácia, né? Acho que é impossível terminar um conflito com a dimensão que é a guerra da Ucrânia em um dia. O que ele pode fazer, evidentemente, é tentar uma conversa, uma negociação direta com o presidente russo Vladimir Putin, que pode escantear ainda mais a Ucrânia. E uma negociação agora, do jeito que vem sendo a guerra, para acabar com a guerra agora, seria uma negociação muito ruim para a Ucrânia, em que ela provavelmente cederia territórios e perderia muito da sua autonomia política, até mesmo dentro da Ucrânia, né? Então, talvez a gente teria uma Rússia mais influente dentro da Ucrânia. No Oriente Médio, o Trump sempre se disse um presidente a favor de Israel e ao Estado de Israel, tanto que o próprio líder de Israel, Benjamin Netanyahu, sempre falou que o Trump foi, de todos os presidentes da história dos Estados Unidos, foi o presidente que mais ajudou o Israel. Mas, mesmo assim, o Trump tem uma figura mais de tentar resolver mesmo negociações diretas com os líderes de outros estados. Então, ele pode ter uma postura de tentar negociar com os líderes do Irã. Ele pode tentar ter uma postura de negociar com até mesmo os estados que são chamados estados ou grupos auxiliares do Irã, né? Que a gente tem o Hezbollah, o Hamas. Ele pode tentar essas negociações mais diretas. Ele negociando mesmo. Ele fez isso com o Talibã, né? Coisas que os democratas nunca fizeram. De tentar uma negociação mais direta, né? A gente vê que eles, os... os democratas seguem mais a linha depois do Trump com o Talibã. Então, é isso. Eu acredito que talvez sejam decisões mais personalizadas, decisões mais pragmáticas, né? Porque os democratas, eles tendem muitas vezes a agir mais por parte da ideologia. O Trump tende a reagir mais por base do pragmatismo e tentar perceber sempre o que é melhor para os Estados Unidos da América. Então, claro, tudo que eu estou falando aqui, Lucas, pode desaparecer em um segundo num novo governo Trump, com novos pensamentos, com novos assistentes. Ele quer trazer assistentes que tenham mais a ver com ele, com o pensamento dele, do que propriamente do que foi o último governo. A gente viu muitas pessoas de governos anteriores, como o Joe Bolton, fazendo parte do governo... Primeiro, o governo Trump, que já fazia parte de outros governos republicanos e até mesmo democratas, como conselheiro em assuntos de relações internacionais. Mas é isso, né? A gente pode perceber, talvez, umas tentativas mais de negociação direta e tentar conversar com os lados, de tentar extrair sempre o melhor para os Estados Unidos e, às vezes, não o melhor para os aliados dos Estados Unidos, né? Então, vamos analisar e ver o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, Lucas, não tenho bola de cristal aqui, eu não vou trazer quais são os números da Mega Sena para quem está nos assistindo ou ouvindo. Sim, Felipe. E agora, o partido democrata perdeu a eleição presidencial. Como você acha que fica essa importante força nos Estados Unidos agora, depois de mais uma derrota? Perfeito. Eu acredito que, assim como a gente vê aqui na esquerda, no Brasil, Lucas, não estou falando que a esquerda aqui é democratas e é direita e republicanos, não é essa lógica que funciona nos Estados Unidos, né? Mas, fazendo uma analogia para o pessoal entender, assim como a gente vê a esquerda perdendo espaço aqui no Brasil, eu acredito que nos Estados Unidos os democratas têm que repensar suas lideranças e suas políticas, que elas não vêm sendo atrativas para os votantes, no caso, ali nos Estados Unidos e no caso aqui do Brasil, da esquerda. Então, eu acredito que é importante pensar em novas lideranças, é importante pensar em novas ideias, porque a gente vem vendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o fortalecimento de ideias mais conservadoras e mais ligadas à direita. E é sempre interessante, na minha opinião, na democracia, que haja uma discussão ampla do poder, que nenhum lado fique com muita vantagem, porque a gente vai ver agora nos Estados Unidos, Lucas, um quadro preocupante, até eu te diria, dos republicanos dominarem não só o executivo, com o Trump agora, né? Mas eles já são a maioria na câmera baixa dos deputados dos Estados Unidos. Eles são agora, também foi votado os senadores, eles são a maioria na câmera alta dos Estados Unidos. Eles têm a maioria de conservadores no Supremo Corte dos Estados Unidos. Então, está todo um quadro republicano. E você pensa se isso é bom para a democracia, claro, essas pessoas foram eleitas, elas estão ali porque teve apoio popular. Mas, mesmo assim, eu acho que a discussão, a troca da boa política, a troca de ideias, é sempre, para mim, o melhor caminho. Então, é a minha visão. Então, eu acredito que o Partido Democrata, ele tem que dar uma nova repaginada, repensar suas políticas, a sua visão, para que, assim, ele possa se reerguer, trazer lideranças novas, eu acredito. O Biden, a gente sabia todos os problemas dele já, até mesmo de consciência, às vezes, que ele apresentava ter. A Câmara Harris acabou não sendo uma boa vice-presidente, porque ela ia assumir muito do pleito da questão da imigração. Então, ela acabou não agindo como se esperava na questão da imigração. Então, acabou sendo decepcionante o governo Biden barra Câmara Harris, no que ele prometia. Tem toda a questão da inflação, que eu acho que foi o ponto central para uma reeleição, ou eleição agora, do Trump. Então, vamos ver como o Partido Democrata vai reagir nos próximos anos. A gente tem eleição para deputados, se eu não me engano, daqui a dois anos, nos Estados Unidos. Então, é importante a gente ir acompanhando e ver como vai ser essa eleição daqui a dois anos, porque ela vai dar para a gente o termômetro para a eleição presidencial daqui a quatro anos. Sim, e aí agora a gente fala uma parte bem importante aqui no podcast, que é sobre o Brasil. Nosso país tem uma relação importante com os Estados Unidos e quais os possíveis impactos que você acha que uma vitória do Trump pode acarretar aqui no nosso país? Perfeito, Lucas. Para mim, essa é a sua pergunta por simpau, tá? Então, acho que não poderia faltar na nossa conversa essa pergunta sobre os impactos para o Brasil. O primeiro impacto é que o Trump tende a agir de uma maneira mais conservadora no comércio internacional dos Estados Unidos, restringir, taxar as importações para os Estados Unidos, né? Então, os produtos brasileiros provavelmente vão chegar com preços maiores lá nos Estados Unidos, ou seja, provavelmente vai diminuir a demanda para os produtos brasileiros. E, claro, ele acaba não fazendo... O governo do Trump não acaba fazendo isso só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Que, por outro lado, também possibilita o Brasil ser mais competitivo e atraente para outros países, né? Já que está muito caro nos Estados Unidos, está muito ruim para vender para os Estados Unidos, os países tendem... Tá, se os Estados Unidos vai aumentar os preços dos meus produtos, vão aumentar os preços dos produtos americanos. Então, talvez o Brasil consiga uma oportunidade para conseguir outros clientes, ou aumentar a parceria com esses outros clientes que não os Estados Unidos. Então, pode ser uma possibilidade. Outro ponto que vem preocupando muito o Itamaraty e o Brasil nas relações internacionais, Lucas, é a questão ambiental. Porque o Biden começou a investir no fundo da Amazônia e tinha toda a preocupação dos Estados Unidos. Como seria a participação dos Estados Unidos numa COP20 que vai ser aqui no Brasil, né? Como vai ser a participação dos Estados Unidos nesse evento? Se o Trump vai participar ou não? Como vai ser a participação dos Estados Unidos agora? Então, provavelmente, a gente pode ter um esvaziamento disso. Porque para o Trump, os Estados Unidos têm que voltar a usar os combustíveis fósseis. Ele não liga para assuntos ligados a questões ambientais. E o Brasil é uma grande liderança internacional, tem uma voz muito poderosa na questão ambiental. Então, essa parte, eu acredito que vai ser um grande golpe para o Brasil, né? O Brasil vem sendo um ator importante nesse discurso. E sem o apoio dos Estados Unidos, que a gente pode apontar como um principal ator global, fica bem difícil você conseguir mais atração se os Estados Unidos não estão querendo trabalhar junto com você nesse sentido. Mas, mais uma vez, Lucas, a gente não pode fazer previsões com 100% de afirmação do que vai ser uma coisa ou outra. O que eu estou trazendo aqui são possíveis cenários, o que eu acredito que pode ser. Mas tudo que eu posso falar aqui, e o que eu disse para vocês aqui, pode cair por água abaixo no novo governo do Trump. A gente tem que ir acompanhando como ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Sim, Felipe, eu sei que não é bem a sua área de atuação, mas eu também aproveito para te perguntar sobre essa questão política aqui no nosso país. Se uma vitória do Trump fortalece, de certa forma, a direita aqui no nosso país para as eleições de 2026. Perfeito, Lucas. Eu não sou especialista em política brasileira, mas, claro, estou sempre atento a isso, porque as relações internacionais não são caixas fechadas, né? A gente tem que entender o que está acontecendo dentro dos países para entender como isso vai impactar as relações internacionais. E o Brasil é o meu país, então sempre estou antenado do que o Brasil vem fazendo ou que pode vir a fazer. E eu acredito que, de certa maneira, sim, fortalece o discurso da direita aqui no Brasil, Lucas. Ainda mais se a gente analisar que o principal cabo eleitoreiro do Brasil é o Bolsonaro. Apesar dele não poder se eleger, provavelmente a gente pode ter como previsão um aumento ainda mais à direita, apesar do PL não ter ganhado tantas eleições municipais como se esperava, né, Lucas? Então a gente tem que ir acompanhando. Mas é claro que acaba tendo um fortalecimento, porque, viu, o Trump voltou, vamos trazer de volta à direita aqui. E é mais a gente tentando aqui, à direita daqui tentando se colar com os republicanos lá do que qualquer outra coisa. Mas é isso. Aqui na esquerda a gente tem como principal liderança o Lula. E se a gente não puder contar com o Lula, que a esquerda brasileira não puder contar com o Lula, como é que vai ficar? Quem que é um substituto do Lula para ser uma representação da esquerda? O Haddad não tem força, ele não é um candidato populista. A gente tem que figuras como o Boulos também não tem força para concorrer a uma presidente da república aqui no Brasil. Então é muito difícil você pensar num cenário pós-Lula aqui para a esquerda brasileira. Evidentemente, mais uma vez, isso tudo pode mudar no futuro. E a direita, ela parece mais articulada no sentido que apresenta novas lideranças. A gente tem o governador de Minas, o governador de São Paulo, né? A gente tem empresários surgindo no pleito com um discurso mais ligado à direita também. Então é isso. Eu acho que o que serve de exemplo aqui para a esquerda brasileira é analisar o que acontece nos Estados Unidos e também procurar uma repaginação sua para que não ocorra o mesmo cenário que vem acontecendo nos Estados Unidos com os democratas, né? Então eu acho que esse elo de comparação, de certa maneira, ele serve sim, Lucas. Com certeza. E, Felipe, eu quero te agradecer por estar aqui no Direto ao Ponto mais uma vez e nos esclarecer todos esses pontos super importantes sobre esse assunto agora que traz tanto interesse para lá e para aqui também. Perfeito, Lucas. Sempre um prazer estar aqui com vocês, precisando, é só me chamar. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Inscreva-se Obrigado.